Olá amigos e amigas do canal Dicas de Educação Física, um grande salve para todos e todas, eu sou o professor Márcio Costa e nesse vídeo eu vou responder a seguinte questão pessoal, pode fazer paradinha ou finta na cobrança de pênalti no futsal? Então se você quer saber a resposta para essa pergunta, fica comigo até o final desse vídeo. E antes de começarmos, se você gosta e curte o trabalho aqui do Dicas de Educação Física, não se esqueça de deixar o seu like nesse vídeo agora, fazer qualquer comentário aqui embaixo ou se inscrever aqui no nosso canal, se você ainda não é inscrito, muito obrigado! Então vamos lá pessoal, antes de falar especificamente da paradinha na cobrança do pênalti, vamos revisar aqui o procedimento de cobrança de pênalti. A bola deve estar imóvel na marca penal, a bola está aqui na marca penal certinho. O cobrador do pênalti deve ser devidamente identificado pelos árbitros, mas estes não necessitam informar o goleiro, então isso aqui é interessante pessoal. O cobrador de pênalti deve ser informado para o árbitro, o árbitro tem que saber, mas o goleiro adversário não necessariamente tem que ser informado quem vai cobrar o pênalti. Às vezes pode ficar claro, às vezes não, ele pode ficar junto de um outro jogador aqui, dentro do limite de 5 metros de distância da bola, que os jogadores devem respeitar, e aí isso pode confundir o goleiro, beleza? E aí, não existe também limite de tempo para essa cobrança, então não existe um limite de tempo para o cobrador cobrar o pênalti, mas lógico que ele não pode fazer um antejogo, senão ele será advertido e pode tomar um cartão amarelo do árbitro. O goleiro deve estar sobre a linha, de frente para o executor, o cobrador do pênalti, e entre os postes de meta até que a bola seja chutada e esteja em jogo. Então o goleiro tem que estar sobre a linha e de frente para o cobrador, ele não pode ficar de costas ou de lado para o cobrador, que isso está na regra. E aí estamos chegando aqui no momento da cobrança em si, que é o momento onde a gente vai ver se pode ou não dar a paradinha. A regra diz o seguinte, o cobrador deve chutar com o pé e para frente. Então o cobrador tem que cobrar o pênalti para frente e a cobrança tem que ser feita com o pé. É permitido chutar de calcanhar e durante o jogo fazer um passe a um companheiro desde que seja chutada para frente. Então veja bem, ele tem que chutar a bola com o pé e para frente, só que ele pode chutar de costas, de calcanhar, a regra permite. E ele também não necessariamente tem que chutar para o gol, ele pode rolar a bola para frente para um companheiro vir aqui e fazer o gol. Já falei disso em um outro vídeo anterior, mostrei até um vídeo disso acontecendo. E agora chega o momento de a gente responder a pergunta principal do vídeo. Pode fazer paradinha na cobrança do pênalti no futsal, pessoal? O executor pode fazer fintas, porém, se o fizer após concluir o deslocamento, é penalizado com o cartão amarelo. Vamos lá para uma imagem aqui ampliada para a gente entender, interpretar melhor essa regra do futsal. Então está dizendo o seguinte, o cobrador durante o deslocamento, ou seja, antes dele chegar na bola, ele pode fazer fintas, ou seja, ele pode fazer uma paradinha antes dele chegar na bola. Mas no momento que ele chega na bola, ele não pode mais fazer fintas, ameaçar, chutar, parar e fazer a tal paradinha, que a gente conhece como paradinha. Então é permitido fazer paradinha no momento do deslocamento. Quando ele chega na bola, não é permitido fazer paradinha. A regra diz ainda o seguinte, se ele fizer isso no momento que ele chegar na bola, que ele já concluiu o deslocamento dele, ele será punido com o cartão amarelo. Então, pode fazer paradinha no futsal? Pode, desde que seja feita no deslocamento. Você pode fazer paradinha em qualquer tipo de finta, no deslocamento para a cobrança do pênalti. Quando chega na bola, quando ele concluiu o deslocamento, ele não pode fazer paradinha. E se ele fizer a paradinha, ele será punido com o cartão amarelo, pessoal. E torne-se um apoiador do canal Dicas Educação Física de forma simples, rápida e gratuita, deixando o seu like nesse vídeo, fazendo um comentário aqui embaixo ou se inscrevendo no nosso canal se você ainda não é inscrito. Não custa nada. Ou se você puder tornar um colaborador financeiro do nosso canal, você pode fazer isso clicando no botão valeu aqui embaixo, a partir de apenas R$ 2. Ou ainda, se tornar um membro assinante, um apoiador assinante do canal Dicas Educação Física, a partir de R$ 14,99 mensais, você terá direito a vários privilégios, como selos, fidelidade, emojis personalizados, acesso antecipado aos nossos vídeos, vídeos exclusivos para membros, ter seu nome citado em nossos vídeos, dentre outros benefícios. Então, pessoal, vou deixar na descrição desse vídeo um material grátis sobre Educação Física e esporte, e também o nosso canal no Telegram, e também assista outros vídeos aqui do canal Dicas Educação Física. e também assista outros vídeos aqui do canal Dicas Educação Física. e também assista outros vídeos aqui do canal Dicas Educação Física. e também assista outros vídeos aqui do canal Dicas Educação Física. e também assista outros vídeos aqui do canal Dicas Educação Física. e também assista outros vídeos aqui do canal Dicas Educação Física. e também assista outros vídeos aqui do canal Dicas Educação Física.